Bom dia pessoal, e aí galerinha do canal Lado de Pedras, tudo bem com vocês? Vamos tomar um cafezinho da manhã aí, cedo, cedo, ó, fazer uma cunha aqui pessoal, hoje eu tenho que fazer um enxadão, fazer uma cunha para um enxadão, cafezinho top, ô trem bom, viu? Esse aqui pessoal é um enxadão, tá? Comprei o cabo, veio soltando, como sempre, né? O que eu vou fazer? Aqui eu cortei esse cabo dele aqui, ó, e com um facão e um pedaço de madeira eu abri essa cavinha aqui, tá vendo? Olha aí, aqui ele não encaixa certinho, não encaixa porque ficou um pouco mais grosso. O que eu fiz? Peguei esse facão, coloquei aqui, ó, aí é para fazer, para cunhar o enxadão, ó, ele tem um pedaço de madeira, você vai dar umas batidinhas aí, ele abre essa cava aí, ó, tipo uma rachadura. Rachou o pedacinho da madeira, cuidado para não rachar o cabo inteiro de fora a fora, hein, gente? Vai devagar aí, ele ficou assim. O que eu vou fazer agora, pessoal? Peguei esse cepo aqui, ó, peguei ele para cá, e vou pegar um pedaço de madeira, igual esse daqui, ó, tratado, uma madeira forte, tá? Isso aqui, ó, acho que é um, não sei que madeira é essa, uma madeira tratada, de gelinho, ó, vermelho. Aí eu faço isso aqui, ó. Faço tipo uma, um chanfrado dos dois lados, como se fosse um corte, tá? Olha aí como ficou. Aí eu vou, nessa aqui, ó, importar um pouquinho dele, para ficar da mesma espessura, a mesma, mesmo diâmetro do, do cabo. Dou mais uma, uma chanfrada nele. Pronto. Essa madeira aqui é a madeira de caibo, tá, pessoal? Vou ver se, não sei se, eu acho que ele é, é, de, é, de, angelinho vermelho. Prontinho, ó. Top demais, gente. Isso aqui vende na internet, tá? Essas cunhas aí, vende na internet, tá, pessoal? É, ó, é cunha. Aí eu vou ver aqui, ó, não vai caber na, no enxadão. O que eu vou fazer? Tirando a medida aí. Eu firmei em pé, porque ele não estava difícil, viu, gente? Vende aí? Dou uma... Tiro uma, um pouquinho dessa lateral dele aí, ó. Afino mais ele, um pouquinho. Bem de leve. Olha a madeira bonita, essa madeira aqui, viu? Não sei se por essa, mas que é bonita, é, rosto. Eu não sei que madeira é essa. Olha aí. Afinei um pouco aí essa faixa, onde vai encaixar no enxadão. Top demais, gente. Top, agora entrou, hein? Aí, pessoal. O que eu faço pra alinhar esse, pra deixar ele no nível? Eu coloco ele no cima do dedo aí, ó. Quando ele estiver descendo certinho, no olhômetro mesmo, tá? Quando ele estiver bem niveladinho. Ó. Se você colocar o cabo todo, é ruim pra você trabalhar, né? É difícil. Top. Aí, eu vou dar umas batidas aqui, ó. Um pedaço de madeira. E encaixar certinho. Ó, ficou bom, ó. Ó. Niveladinho. Prontinho. Só uma torturinha que tava lá. Coloca aqui a... A cunha aí no rumo do buraco aí, a rachadura. Pega um pedaço de madeira. Ou uma marreta que você tiver. Ajuda pra não estourar o cabo lá embaixo, lá, pessoal. Dá umas batidas aí, ó. Aí, tu pode bater com força, tá? O negócio é central mesmo. Taca força no negócio aí, ó. Força, Leandro. Aí. E aí. Tocou um pouquinho. Desamassar. Desentortar um pouquinho aqui. Aí, você tá vendo na íntegra, viu, pessoal? Dá ao vivo mesmo. Fazendo um... Aí. Lá embaixo tem um cabo na ponta do cabo lá. É melhor colocar um... Alguma coisa pra não rachar o cabo, tá? Mais umas batidas nele aqui. Prontinho, gente, ó. Agora, eu vou serrar essa parte aqui, ó. Você mede aí uma... Calcula aí um... Calcula aí um tantinho bom. Você mede. Ó. Cortei. Agora, você vem com essa marretada de novo, ó. Podaixo de madeira, ó. Bate forte. Olha aí. Ficou firme. Agora ficou top, hein, gente. Aí não sai mais, não, ó. É isso aí, gente. Olha a rachadurinha que ficou. Deixa eu estar aí desfocado aqui. Pera aí. Calma aí. Mostra, trem. Aí, pronto. Olha a rachadurinha que ficou. Aí não quebra, tá vendo? Se você gostou, deixa o seu like aí. Olha aí, o cabo ficou firme. Toda vez que você comprar um enxadão, faça isso. Porque aí ele não vai ficar saindo. Aí você molha ele agora aí, ó. Acabou. Pode caçar buraco pra você cavar agora, que o negócio tá firme, viu. Valeu, galerinha do canal Lago de Pedras. Muito obrigado por acompanhar nossos conteúdos. Pra você que trabalha na roça aí. Aí o cabo de enxadão firme. E aqui tá minhas ferramentas do dia. Ó. Machado. Isso aqui é bom também, viu. Hoje só foi trabalho com ferramenta bruta, viu. Sacãozão aqui. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.